Música Música Ciao Gioia da Canale Kika Oggi Vi facciamo vedere queste qua Illumin Música Música E allora sono dei Esse aqui é um coniglio, esse aqui é um dinosauro O triceratopo Ah, sim, é o triceratopo E aqui é um gato Gato E quando todos os músicos Como é bem, vocês podem ouvir? E agora eu explico Eu tenho ligado com os cavi Como bem, vocês podem também Se podem ligar através do Bluetooth Pós, se você quiser, se você vê aqui dentro E agora você pode inserir uma chaveta Dove carichi dentro da tua música Pôe da qua se caricano E qua se acendono e spengono Belli, belli, belli Ora, se guardate il gato Facciamo il dinosauro Qua c'è il tasto AUX Che, come si chiama? Quando colleghi col filo Devi cliccarlo E ti fa sentire la musica con i fili Invece se lo colleghi tramite Bluetooth Qua c'è questo simbolo qua del Bluetooth Clicchi questo e si attiva il Bluetooth E dopo sul telefono vedi il Bluetooth Cambia colore, tipo per esempio Rosa Blu No, azzurro Tata 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 Discoteca Poi vai in modalità flash Che tu clicchi Metti la musica Ecco Vedete? Tata 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 Altra Tata 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 E aí que inscrevete para o canal riquito Tchau, tchau Tchau, tchau